Olá, meninas! Tudo bem? Ouço muitos relatos de pacientes que me procuram e falam Doutora, operei há dois meses e minhas dores voltaram. A endometriose pode voltar? Agora, eu lhe pergunto, qual o tipo de cirurgia você fez? Existem diferentes ressecção e cauterização dos focos de endometriose. Aí que temos a recorrência e a recidiva. Cauterização é quando a gente queima a pontinha do iceberg. Já a ressecção é quando a gente tira o iceberg como um todo. Frente ao exposto, a endometriose tem uma taxa de cura de 90%. O que mais tem de recorrência na endometriose é a doença ovariana, o endometrioma. Frente a um endometrioma, o médico especialista vai avaliar que tipo de cirurgia deve ser feita. Retirada de cápsula, drenagem, cauterização ou ablação, dependendo, obviamente, de sua idade, se você tem ou não subfertilidade. Frente ao explicado, será que a sua endometriose voltou ou ela apenas permaneceu após um procedimento cirúrgico? Por isso, a busca de um profissional especialista é mandatório. E nesse, junto em sua cirurgia, você necessita de uma equipe multidisciplinar. Cirurgião de aparelho digestivo, urologista, obviamente, dependendo das lesões em órgãos que você tem. Por isso, também é necessário um exame de imagem muito bem laudado. Para aí sim, você, juntamente com a equipe de especialistas, realizarem uma cirurgia completa. Completa, completa aqui, eu coloco, porque é muito gratificante e lindo quando a gente vê, por exemplo, uma pelve congelada com todos os órgãos aderidos, alteração de arquitetura e que podemos dar a chance a essa mulher de retomar essa arquitetura pélvica, contribuindo para a sua fertilidade. Por isso, a busca de um especialista, juntamente com exames de imagem e avaliação completa, é mandatória. Para aí sim, você ter a taxa de 90% de cura. Um beijo e até mais! Se você gostou desse vídeo, corre lá no canal, se inscreva e assim você vai receber atualizações, todos os vídeos novinhos para você. E aí